Participando de todos os segmentos, de cultura, de esporte, de bolsa, de ajuda no próprio município, ajuda no hospital regional, ajuda na parte de saúde, quer dizer, a Unipon é como se fosse um esteio hoje para o município e para a região. É uma satisfação enorme de ter feito o trabalho tão idôneo, tão tranquilo, cada um no seu lugar de fala, cada um de locais tão diversos, mas somando a essa mesa e sem nenhuma interferência política, externa. Eu acho que a gente conseguiu construir não só fisicamente, mas uma instituição que na época tinha quatro cursos, cinco cursos, e agora estamos aí com 32 cursos, essa quantidade de alunos, ensina a distância. E o mais importante é o seguinte, que a comunidade caminha conosco.